Em Lagoa Santa, a educação é de qualidade para todos. Nossas escolas buscam oferecer o melhor ensino e acolhimento aos mais de 9 mil alunos da rede municipal. Pois é na escola onde está o aprendizado, os livros, as brincadeiras, os amigos. Onde compartilham experiências, emoções e aquela merenda gostosa. É tempo de estudar e ganhar novos conhecimentos. É tempo de evoluir e construir o nosso futuro. A cada dia de ensino, a escola reafirma o compromisso de oferecer a todos uma educação de qualidade que proporcione o desenvolvimento integral e inclusivo às nossas crianças e adolescentes. Porque o futuro que sonhamos para a nossa cidade começa agora, dentro das escolas. É no ambiente escolar que a formação cidadã se inicia. Um espaço democrático capaz de estimular o desenvolvimento das habilidades necessárias para a vida em comunidade. Lagoa Santa construindo o seu, o meu e o nosso futuro através da educação. Vamos juntos divertir e aprender. Afinal, é hora de estudar. É a Prefeitura de Lagoa Santa construindo uma cidade cada dia melhor.